Galerinha do Xper Resolve, mais uma questão do Enem, Enem 2009, primeira aplicação, que fala sobre a criação de camarões, que nós chamamos de carcinicultura, e como isso pode gerar algum tipo de impacto ambiental no meio onde estão inclusas as criações de camarões. E aí a pergunta, ela é muito direta, ela fala o seguinte, Suponha que tenha sido construída uma fazenda de carcinicultura, ou seja, de criação de camarões, próximo ao manguezal. Entre as perturbações ambientais causadas pela fazenda, espera-se. Repare, quando eu construo um viveiro de camarão próximo ao mangue ou a qualquer ambiente, os dejetos dessa criação de camarões envolvem matéria orgânica, envolve amônia, nitrito, nitrato, fosfatos, que são citados inclusive aqui no texto da questão. Ele fala desses dejetos, esses efluentes, que são lançados pela carcinicultura nos ambientes próximos aos viveiros de camarões. E o que essa matéria orgânica, esse amônia, nitrito, nitrato, fosfatos, pode gerar de impacto ambiental no mangue ou em qualquer outro bioma ao redor? A questão é que a matéria orgânica e todos esses minerais servem de alimento para algas que vivem nesse ambiente como mangue. E essas algas, especialmente as algas do fitoplâncton, que são aquelas algas microscópicas, começam a se reproduzir muito nesse ambiente e começam a formar uma espécie de um tapete colorido em cima da água, que impede a penetração da luz e não deixa com que a luz atinja as algas mais profundas, que ficam no fundo do rio. E essas algas param de fazer fotossíntese, porque não vão receber luz. E aí a produção de matéria orgânica pela fotossíntese começa a cair. E essa produção de matéria orgânica pela fotossíntese é chamada também de produtividade primária do ambiente. Então o problema de você lançar os dejetos, os efluentes da criação de camarões no mangue é porque esses dejetos vão estimular a proliferação de algas, especialmente as algas do fitoplâncton, que formarão um tapete em cima da água, que não permitirá a passagem de luz. E aí os outros seres que dependem dessa luz, como as algas que ficam mais profundas, não conseguirão luz para fazer fotossíntese. Isso vai reduzir a taxa fotossintética da região, a chamada produtividade primária bruta. E claro que se não há produção de matéria orgânica no ambiente, não há como sustentar também os animais que dependem dessas plantas ou dessas algas. E isso vai comprometer todo esse ambiente de manguezal. E aí a resposta que comenta sobre isso é a letra D, onde ele fala que essa criação de camarões próximo do manguezal vai trazer, espera-se trazer para esse ambiente, o impedimento da penetração da luz pelas partículas em suspensão que venha comprometer a produtividade primária do ambiente marinho, que resulta da atividade metabólica do fitoplâncton. Exatamente. Se eu tenho aí o impedimento da penetração da luz, porque os efluentes não deixaram a luz passar, as algas não farão fotossíntese, e isso vai reduzir muito a produção de matéria orgânica que sustenta as cadeias alimentares desse ambiente. Lembre que as algas são produtores na cadeia alimentar, e a falta delas interfere em toda a cadeia alimentar desse ambiente. E é por isso que a melhor resposta é a letra D. Então, galerinha, mais uma questão que o SP resolve, traz para vocês, facilitando sua vida e habilitando vocês a responder novas provas que vierem pela frente, como o Enem 2020. Valeu por nos acompanharem, continuem nos seguindo, vai ser show sempre.